É bom o consumidor preparar o bolso. Alguns produtos estão custando mais caro em supermercados da capital. É o que indica uma pesquisa feita pelo Procon Assembleia. Os vilões da vez são os produtos de limpeza e higiene. O consumidor até faz a parte dele. E no fim de tantas contas, a conclusão é quase sempre a mesma. Tá horrível, os preços, tá tudo muito caro. Tá caro mesmo, tudo quase caro. O Procon Assembleia analisou a variação de preços nos supermercados da capital. Teve produto de limpeza, por exemplo, que apresentou alta de 16,56%, como é o caso do sabão de coco. O detergente líquido subiu 10,72%. Os itens de alimentação também estão com preços lá em cima. Melhor retirar o extrato de tomate da receita temporariamente. Subiu 11,74%. O vinagre está 11,42% mais caro. A manteiga com sal, 10,80% a mais. Se você gosta de biscoito crém-crá, que é bom escolher outro até o preço melhorar. Subiu 10%. O que eu faço é buscar o melhor preço. Eu faço pesquisa de preço, no mínimo, em três supermercados. E compro apenas os itens que estão com preço melhor. O Procon Assembleia fez essa pesquisa na semana passada com 158 produtos. 86 tiveram aumento no preço, mas 66 sofreram redução. Um deles é o leite longa-vida, que está em média 18% mais barato. O coordenador do Procon Assembleia dá dicas importantes. A primeira é sobre a pesquisa. Quando vale a pena mesmo mudar de supermercado por causa de uma promoção? Essa análise tem que ser feita pelo consumidor com o maior número de produtos possível para que justifique o deslocamento dele para um outro estabelecimento que não esteja próximo da sua residência ou próximo do seu trabalho. Sempre verificar se há diferença entre aquele preço informado na gôndola com o preço que, de fato, vai ser registrado no caixa. Por quê? Se houver diferença, a legislação federal determina que prevaleça para o consumidor sempre o menor preço.